Tá procurando um colete versátil e muito resistente para os seus jogos de airsoft e também treinamentos do tiro esportivo? Então fica ligado que o vídeo vai começar! Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar esse colete espetacular que é muito versátil, muito resistente, que vai servir perfeitamente para os seus jogos de airsoft e também para os seus treinamentos dentro do tiro esportivo. O colete tático Octus da TAG. Esse colete modular que é todo construído em poliéster rígido, numa plataforma full size que protege totalmente o torso do operador. Com uma estrutura muito robusta e reforçada até mesmo para os seus jogos e treinamentos mais intensos. Mas é importante ressaltar que esse colete não oferece proteção balística. É apenas uma plataforma modular com sistema mole na parte da frente, na parte das costas e também nas laterais. Permitindo a instalação de bolsos, acessórios e quaisquer equipamentos compatíveis com esse sistema. Tendo em vista que é o sistema modular padrão dos equipamentos táticos e militares. E falando em bolsos modulares, outro excelente ponto positivo desse colete é que ele já acompanha três bolsos modulares, tornando ele ainda mais completo para os seus jogos e treinamentos. Começando por um grande bolso porta mag com capacidade para três magazines compatíveis com a grande maioria das marcas e modelos de rifles dentro do airsoft. Com retenção por elástico e tampas com velcro para proteger os seus magazines. Logo acima nós encontramos um bolso administrativo com três compartimentos. Um porta mapas na parte de trás, um slot vertical na parte da frente com velcro para instalação de patches. E ao lado um bolso para lanternas e magazines de pistola com tampa e fechamento por velcro. E o terceiro bolso modular que acompanha esse colete é um bolso multiuso para o transporte e o armazenamento de vários equipamentos. E como esse é um colete 100% modular, esses bolsos podem ser instalados em várias posições e configurações diferentes. Ou até mesmo sem os bolsos, deixando o colete ainda mais compacto. Esse equipamento é ajustável através de velcro nos ombros e nas laterais, em conjunto com o sistema de presilhas de polímero. Como vocês acabaram de ver, esse é um colete super completo que está disponível em duas cores diferentes. O preto e também o coiote. Combinando com qualquer tipo de loadout e fardamento dos seus treinamentos e jogos. Esse colete já faz parte do meu loadout black, ele é muito resistente, muito confortável e eu super recomendo. Se tu curtiu esse produto e quer saber mais, não esquece de agora mesmo acessar as redes da TAG e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de agora mesmo deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos. E se tu ainda não é inscrito, não esquece também de agora mesmo já aproveitar e se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.